E o vlog de hoje vai começar com o pacato chegando do supermercado, todo Mr. Fitness Mr. Fitness maromba, olha o tamanho do braço dele, rapaz Tô muito cansado hoje Cansado de que, meu? Não sei, cara, manhaca Nossa, mano E aí, você abre? Tô começando o vlog de hoje do seu canal Tô começando o vlog de hoje O seu canal, tô começando o vlog Comecei o vlog do seu canal, cara O que você comprou aí? Mostra pra gente Só alimento saudável Mano, nem filmou Tô pinto por carinha, velho Mano, chegando em casa a gente te mostra Comprou pão, pão de um dólar Molho de tomate Tem uma coisa que salva aqui Acho que a única coisa que salva é o molho de tomate Você comprou pipoca, mano Vamos continuar aqui, olha Tá filmando mesmo? Tô filmando eu Comecei o vídeo do seu canal Faz tempo que você não faz vídeo? Então, hoje vai ter... Olha o Denilson aí, olha Filma o Denilson Olha que tal, Leon Alorof Alorof Valentina? Sim Não, não, não No teu gusto Felipe é indiano Felipe é indiano Felipe é indiano Se você for indiano Não, não Por que não? Vamos para a trip O que você vai? Vamos para a trip countryside Risos Risos O Lorofio, o Denilso, com o inglês dele que é o inglês invejável Ele falando, ó Risos Ele querendo falar bastante, não sei o que Risos Denilso, tá assistindo Risos Risos Não, Denilso, cara, gente fina demais, mano, cara, trabalhador Risos 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 Então, primeira mão O cara tá pegando o vício Um passo do work visa dele Já tá quase com o vício de trabalho O meninão e nós estamos aqui Ralando 20 horas por semana Pra comprar miojo com o pão de 1 dólar Fora que estuda, trabalha Tem que fazer lição aos caramba Porque Enfim, né Eu estou dizendo tchau Pra essa linda carro Provavelmente pra esse lindo Essa linda viziança Muito triste, mas A dona da casa morreu semana passada E o filho dela da Austrália Viu aí e falou que a gente vai ter que sair em um mês Então, se você mora aqui em Auckland Tem um quarto pra dividir E quer alugar por 90 dólares também Ele tá homeless Nossa, eu acho que a gente tem A imagem do vídeo ficou horrível, cara Eu não ia gravar nada na verdade Você viu que eu tava vindo com a minha sacola humilde ali E ele começou a gravar pelo celular dele Então, vamos responder algumas perguntas aqui, né Vamos fazer um fake Vamos lá Cristiano e Roberto Nem li a pergunta Pacato, tem uma dúvida Quem é o presidente da NZ? Tem senadores, deputados e ministros Bem que você poderia fazer um vídeo sobre isso Brincadeira Brincadeira Agora não sei se ela tá falando a verdade mesmo Os presidentes somos nós O Pacato O Pacato é o presidente Eu sou o vice-presidente O Adenilson é o senador E a... Tá, se ficar zoando o pessoal vai dar um dislike no vídeo Não, eu tô brincando Não, é Não sei, mano Aqui o sistema é com o presidente É com... Não, aqui é porque... Eu não tenho dúvida Porque... Eu tenho a dúvida porque, assim A rainha da Inglaterra é que, tipo, comanda no pedaço Comanda, é Só que tem os carinhas Tipo, tem os presidentes Eu não faço a menor ideia de quem seja Tá aparecendo na tela Ah, isso tá aparecendo na tela Ah, isso É aparecendo na tela Mas tem que fazer a... Então, Cristiane e Roberta Obrigado pelo seu comentário Ela tem a foto de um cachorrinho bonitinho aqui Olha que bonitinho o cachorrinho dela Ah, que fofo Muito grosso Desculpa Era brincadeira Não dê dislike Ah, cara Eu sou indo para a NZ Turista Tava pensando em um lugar Um carro Mas pelo que eu vi A internet é bem cara, né Também Queria pegar um passeio Não A internet é cara? O que ele tem a ver logo a casa? Não sei Quem comentou foi o Dexon Freitas Esse Dexon, ele faz um tempinho Que ele sempre tá no canal aqui Abraço, Dexon Sua pergunta Ah, sua pergunta é interessante Eu também Daqui três semanas eu vou viajar E tô procurando lugar pra alugar carro O pessoal me falou que por volta de Vinte, trinta dólares o dia do carro Assim, dia, hora Porque assim, eles alugam conforme Tipo, você aluga o carro três horas da tarde E devolve, sei lá, à noite Eles contam por esse sistema assim Porém, se você quer um carro tipo 1.0 Aqui nem tem Mas tipo 1.5 Ele vai ser mais barato Se você quer um carro grande E um pouco mais forte Ele vai ser mais caro O recomendável pra você viajar aqui É aqueles carros bem baratinhos e econômicos Porque você quer viajar bastante E quer economizar na gasolina Tá bom que o combustível aqui não é muito caro Mas você quer economizar o máximo Sim, sempre deve economizar Vou viajar eu e mais quatro pessoas E vamos dividir aluguel de carro O combustível e tudo Esse carro você alugou por aquelas agências? Não, eu vou alugar ainda, na verdade Ah tá Mas vai ser de agência? De agência O Joy, que trabalha com a gente Falou que é o My Rental Cars I Rent My Car Alguma coisa assim, eu não lembro Mas eu tenho umas aluguel de carro aqui Vou dar uma olhadinha durante a semana Aqui, então beleza O Thiago Lima falou Pacato, se puder comentar no seu próximo vídeo Essas perguntas Qual o tempo leva da Queen Street para o Kandau? O supermercado que tem aqui É... Eu ia gravar, na verdade ia gravar Esse aqui ia ficar engraçado Cara Depende, tipo, depende Porque é Queen Street Quem mora em São Paulo Queen Street é que nem a Avenida Paulista É enorme, cara Tipo, é bem grande Então se você, tipo O Kandau, ele é uma paralela assim Vamos supor que o Kandau fica aqui em cima Assim, ó Ó o meu braço aqui O Kandau é aqui no topo E é Queen Street aqui Então se você mora aqui Tipo, você faz só isso aqui Tipo, eu moro Pesquisando no Google aí Robson Street Vai aparecer o nome aqui na tela Aqui, ó Bem, então E eu moro na Robson Street Então dá... Dez minutos andando Ou menos Se eu for no jogzinho Bem rápido Não, mas o ponto Mais perto da Queen Pra esse Kandau É nem um minuto, né É, não... É muito rápido, cara É 40 segundos Ponto, tá respondido Próximo Mano Eu rio do negócio da árvore Quem tá falando aqui é o Alan Souza Ele quer... Nova Zelândia tem alistamento militar Existem as três forças armadas Marinha tem Tem um vídeo O vídeo do canal novo A gente gravou com os caras Que era da... Com os naves Eles são da... É, de Tauranga É, mó legal Os caras... Tipo, a gente tava andando na rua assim Um... Como é? É teaser que fala? É um spoiler 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 A gente tava andando assim na rua E começou a passar aquela... Aquela leve de marinheiro Com chapeuzinho Tudo... Tinha homens e mulheres, né Tinha homens e mulheres, né Tô respondendo sua pergunta aqui, ó Alan, sim, tem É... Posta uma pergunta Se inscreve no seu canal Vídeos, honestidade Blá, blá, blá Ah, tá A minha prima tava conversando comigo no WhatsApp E ela perguntou pra mim Quanto tempo de viagem demora do Brasil pra Nova Zelândia? A minha viagem demorou por volta de 20 e 22 horas Porque eu saí de São Paulo, São Paulo-Chile, Chile-Nova Zelândia Então uma média de 20 horas Você pode... Tem gente que demora mais Porque tem gente que vai pra Dubai, Austrália, não sei o quê Então uma média de um dia, 24 horas Aqui, o Claudio Honor Felipe perguntou Pacato, como que é a árvore na Nova Zelândia? A árvore na Nova Zelândia? Não, tem um vídeo, cara Engraçado, um colega meu postou na mesma semana E ele mostrou uma árvore Que é o canal do Cadu Se joga caro no canal E ele tava falando as primeiras impressões dele Sobre a Nova Zelândia Que ele morava na Austrália E ele filmou uma árvore, cara Então quem quiser Pesquisa esse vídeo Que tá muito legal também Muito legal o canal dele Esse vídeo é especialmente do Cadu Ah, um parêntese aqui Os passarinhos aqui Mano, eles são muito mansos, cara Tipo, tem uns passarinhos ali de zoo ali atrás E mano, no Brasil No Brasil, você olha pro passarinho Ele já sai voando Aqui, tipo, você chega perto Se você tá com comida na mão No seu quintal os passarinhos vêm comer aqui Então, próximo assunto É o seguinte Segunda-feira, amanhã, hoje é domingo É feriado aqui Você sabe, feriado prolongado O pessoal tá meio disperso Tá chegando o verão Aí, bate a solidão Bate aquela bad A saudade da ex Muita gente pergunta pra mim Como é que é o esquema com mulheres aqui Relacionamento, blá, blá, blá Se é difícil Tinder E o Tinder Eu não ia falar do Tinder Não que eu use o Tinder Não Eu usar Tinder O pagado Não, não É que eu ouço o pessoal comentar bastante, sabe Galera Então, o Tinder aqui funciona muito bem É interessante o Tinder aqui, cara É interessante É interessante porque é aquela coisa Pera, é mais interessante Quando você tem isso aqui, ó Para Mano Ó, eu Não, eu Eu não uso o Tinder Mas um amigo meu me falou O primo do amigo falou O primo do amigo falou E tudo mais Não, mas Ah, eu tenho uma pessoa que eu posso falar do Tinder O Julio Não sei se você chegou a ver um vídeo que teve Que era um gordinho carioca Que tava gravando comigo Ele usava o Tinder bastante aqui no começo do ano O Julio O Julio Galera que compõe o canal sabe E ele se deu bem no Tinder aqui Outra vez, o Thiago trabalhava com a gente também Ele encontrou uma japinha no Tinder Então, o que eu ia falar É que tem gente do mundo inteiro Isso que é interessante Isso que é interessante Os europeus tão vendo em peso nessa época do ano Então É rola O Tinder rola legal aqui Você sai Tipo, como aqui é um país mais seguro e tudo mais Você fica menos apreensivo de sair com alguém que você encontra no Tinder Então se você dá um match lá Opa Vamos ver os nudes Não chega nudes, cara Vamos lá Troca uma ideia e tal Marca uns pontos Tem bastante bar aqui Tem batom ao café e tal A mulherada das brasileiras aqui Meu Elas se dão bem no Tinder aqui Fala com certeza Nossa, as mulherada Porque elas conseguem São brasileiras bonitas, então Vocês brasileiras são Parabéns Estão de parabéns Estão de parabéns Estão de parabéns Mais alguma pergunta? É Como é que é? Ah, então Pra você que tá pretendendo vir no final do ano Aí a pessoa Ai, como é que tá o tempo? Não sei o que Hoje Olha, eu tô de camisa regata, cara Milianos Milianos, cara Tipo, eu tô com essa blusa Mas ela é bem finita Eu tô de bermuda Eu tô aqui sete meses Eu só usei Tipo, quando eu cheguei aqui Eu cheguei mais ou menos em março Assim, tava mais ou menos calor E eu usei o short Depois, tipo Nunca mais usei Aí, agora Agora Que tá saindo um solzinho Tá calor Dá pra usar uma bermuda De uma regata Tá começando Tá começando Tá começando Então, tá vindo numa época boa Então, tá calor Tipo, não tá Nossa Que calor do Brasil Mas Como vocês podem ver Venta pra caramba aqui Eu não sei nem como é que tá o áudio Tempo Tempo tá tempo bom E E é isso aí Ah, o Luiz Santos também comentou no outro vídeo aqui Bom dia Como está de emprego de construção civil para ajudante? Tá Galera Eu não vou ficar falando mais de emprego Dessas coisas, sabe Acho que já deu Sabe Já Tem bastante vídeo Tem bastante canal Ah, uma coisa E tem emprego Tem emprego Tem Tem que você não vai passar fome Aproveitando esse assunto Ontem Eu tava no Brasil Em Auckland E vi um negócio Polêmico lá Uma pessoa comentou lá Sobre trabalho Esse negócio Daí uma galera já veio pesando na alma Que todo mundo pergunta mesmo Não, acho que não Como é que tá de trabalho Não sei o que Tipo, ó Depende Da sua experiência Depende da sua formação Depende da sua área Depende da sua especialização Então, tipo Mano Tem gente que chega aqui Uma semana já tá com work visa E já consegue sponsor Os negócios Tudo E tem gente que tá aqui Que nem nós Camelano Miliano E não consegue Cada um tem sua trajetória E tal Mas Tem gente que consegue Aqui tem construção civil TI TI Todo mundo sabe Que bomba Cleaner Tipo, não é fácil Uma pergunta interessante Que muita gente tem dúvida Acho que eu nunca falei A pessoa vem sem inglês Nenhum Vai conseguir? Ah, é Essa pergunta tem de monte Tem demais Até a galera pergunta No meu canal De um vídeo lá Consegue, cara Consegue 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 Você vai fazer contatos Com outros brasileiros Que tem o inglês melhor Vai te dar uma dica Aí, o que aconteceu Low battery Bota E... É, então Você tem que ter Na verdade A palavra certa É força de vontade Força de vontade Tem que tentar Emprego Já falamos Tinder De relacionamento Do cachorro De animal De bichos Aqui Já Você já falou Desse assunto Não, mas Eu tô sabendo um pouco Aqui Eu morava Não vale a pena trazer Não vale a pena trazer E eu morava Numa homestay Pra você ter um cachorro Você tem que registrar Seu cachorro No governo E antes dele vir pra cá Ele tem que ficar Seis meses Eu acho que no Chile Algum do país da América Latina Que aceitem É tipo Um passo Pra dar outro passo Sabe? É Então você tira Seu cachorro do Brasil Pra ficar seis meses No Chile Porque a Nova Zelândia Aceita cachorro do Chile Não do Brasil É Então se ele ficou Seis meses bonitinho No Chile Aí sim você pode pagar Dez mil dólares Pro seu cachorrinho Meu cachorro tem treze anos Vira lá Eu gosto do meu cachorro Mas Dez mil Nossa senhora Isso é louco É E aqui Você tem que registrar O cachorro Todo bonitinho Se você Se você tá aqui Quer comprar um Qualquer bicho Você tem que registrar também Colocar uma coleira Você não vê cachorro Na rua Não vê Porque é uma multa violenta Se você deixa Se o cachorro ir pra rua Gato até que você consegue Vir um pouco nas casas Mas cachorro Vem só que É mais tipo No quintalzinho da galera Assim Mas cachorro Dá uma burocracia Dá não Não traga seu cachorro Acho que isso Já deu dez minutos de vídeo Mais um pedacinho do começo Você quer falar alguma coisa? Quero falar Um assunto polêmico Não Polêmico de cinco segundos Começa já Começa Obrigado galera É Dê o like Não tô brincando Não tem mais nada Vamos encerrar por hoje Muito obrigado gente Mãe Você tá assistindo esse vídeo Esse miojo Essas coisas que eu comprei Que passaram no vídeo ali É porque é o feriado Não é a compra da semana Cara não Ninguém vai ficar uma semana Comendo miojo Só porque é pra hoje e amanhã Nos petiscos que eu não tinha Eu vou mandar um recado Pra minha mãe linda Maravilhosa Minha rainha Minha queen Eu estou magro Perdi Galera Ah tá A galera também pergunta de comida Mas um assunto interessante Quando eu cheguei aqui Vamos encerrar já Perdi dez quilos Sério cara? Dez quilos? Dez quilos Dez Pro pessoal que mora no sul Dez Pessoal de São Paulo Aproximação É dez Perdi dez quilos Cara é muito Tipo É estranho assim Não é ruim Mas enfim Chega de assunto Papo curado Gente obrigado Deixa aquele like no vídeo Quer deixar mais perguntas Deixa no comentário aqui Eu espero que você vai responder tudo Deixa Vamos fazer um outro vídeo de perguntas Então coloquem a hashtag Dúvida pacato Maromba Não tô brincando Dúvida pacato Aí a gente vai olhar lá Selecionar as perguntas A gente vai respondendo Vlog Vou fazer a medida do possível Porque tá muito correria pra mim Ainda mais com essa notícia da casa Vou ter que se mudar aqui Tudo acontecer ao mesmo tempo E é isso gente Brigadão Tamo junto Canal novo saindo daqui uns meses Aí Nós